Música Quer saber tudo o que já foi divulgado sobre o novo filme solo do Cavaleiro das Trevas? Então se liga nesse vídeo com 5 coisas que já sabemos sobre The Batman Música E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo, não a minha mãe não se chama Marta E essa é mais uma edição do Nerd News que hoje vai contar tudo o que já sabemos sobre o novo filme solo do Batman Depois de estrear no universo expandido da DC Comics no filme Batman vs Superman A Origem da Justiça Agora o personagem de Ben Affleck foi tão bem que vai ganhar o seu próprio filme Então para aliviar a ansiedade do que vem por aí, a gente preparou essa lista que você confere a partir de agora Se liga Começando a nossa lista pelas questões técnicas do filme Vamos falar sobre o roteirista e o diretor do longa-metragem Ou seja, sobre Ben Affleck A Warner Bros tá colocando tanta fé no ator Que além de protagonizar o filme Ele ainda vai acumular as funções de roteirista e diretor do longa-metragem E dentro do universo expandido da DC Comics o cara tá com tanta moral que ainda vai ser o produtor executivo do filme da Liga da Justiça que chega aos cinemas no segundo semestre do ano que vem É, pra quem achava que o Ben Affleck tava na pior Aham E o vilão do filme, ou pelo menos um dos vilões, será o Exterminador Depois de ganhar a sua versão em live-action na série Arrow O personagem agora também será adaptado para os cinemas E o encarregado de interpretar o mercenário Slade Wilson será o ator Joe Manganiello Pra quem não se lembra, essa não vai ser a primeira vez que o Joe Manganiello participa de um filme de super-heróis Já que ele estava na trilogia do Homem-Aranha dirigida por Sam Raimi no papel de Flash Thompson E outro personagem clássico do universo do Batman que poderemos ver já nesse filme é o comissário de polícia de Gotham, Jim Gordon E nesse universo expandido da DC Comics, ele será interpretado por ninguém menos que o vencedor de Oscar, J.K. Simmons Olha, eu duvido muito que você não se lembre, mas sim, é aquele mesmo cara que interpretou o J. Jonah Jameson Na trilogia do Homem-Aranha dirigida por Sam Raimi E apesar do uniforme do Jason Todd ter sido mostrado lá em Batman vs Superman A Origem da Justiça Provavelmente não será dessa vez que veremos o Robin novamente nos cinemas E quem disse isso foi o próprio Ben Affleck em uma entrevista pra promover outro filme que foi lançado nesse ano de 2016 Quando uma de suas colegas de elenco se ofereceu para o papel, Ben Affleck disse que ela não estava com muita sorte Porque dificilmente o Robin ainda vai aparecer nesse primeiro filme solo do Batman no universo expandido da DC Comics Então eu não vou ser mal aqui a ponto de falar que o Chris O'Donnell matou o personagem Mas no mínimo ele deixou em coma E a nossa quinta curiosidade dessa lista é sobre o nome do filme Rumores iniciais apontavam que o novo filme solo do Cavaleiro das Trevas iria se chamar apenas The Batman Ou em uma tradução livre para o português, o Batman A informação chegou a ser confirmada inclusive pelo Jeremy Irons Que interpreta o Alfred Pennyworth nesse universo Até que chegou o Ben Affleck em uma entrevista e jogou um balde de água fria em todo mundo Dizendo que esse é apenas um nome provisório para a pré-produção do filme Mas e aí? Que outra coisa que ainda não foi anunciada que não pode faltar nesse primeiro novo filme solo do Cavaleiro das Trevas? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários Deixa também o like para ajudar a gente na divulgação Se inscreve no canal se você é novo por aqui E ativa o sininho para receber notificação sempre que saírem vídeos novos aqui no canal Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora Um grande abraço e até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho